Oi gente, aqui é o Arnaldo Silva, sejam todos bem-vindos, meu, do seu, do nosso canal, Arnaldo Silva, o canal da economia Gente, ontem eu, mas minha amiga Nívia, que mora bem aqui do lado Gente, ontem a gente foi moussegar na rua, no centro da cidade, caroçar, andar um pouco, respirar, que a gente passou a semana toda trabalhando A gente resolveu moussegar ontem, né? Beleza, é, ontem ela queria comprar uma TV, mas não deu certo, porque as TVs, gente, tava com o olho da cara Muito cara as TVs, que antigamente as TVs era de 800, essas de 32, nossa, tava de 1.500, falei, né, minha irmã, para E ela optou para comprar um celular, que também tava precisando, ela comprou um celular, né, beleza Só que a gente foi entrar no ônibus, ela ia pagar a passagem dela, falei, epa, e ela tava com um cheio de moedas Falei, não, minha irmã, não dá moedas, dá pra mim as moedas, colocar nos cofres E eu paguei a passagem pra ela em papel, né, aí sobrou moedas, colocar no cofre hoje, tá? E quero mostrar pra vocês também o troco do supermercado de hoje O troco do ônibus de ônibus das passagens e o troco da padaria E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou ficar nos cofres, que é no cofre da minha TV, né? E o cofre que dá a casa da Lola, tá, gente? E também nos cofres das moedas Então aqui, gente, está o troco que é do supermercado das compras de hoje E aqui é da passagem da minha amiga, né, que eu peguei e apitei da mão dela E esse aqui é da padaria de hoje, tá, gente? Então aqui tá só os trocos Pensa que eu vou gastar? Naninanã Eu vou guardar eles no cofre Gente, a gente tá aqui com o meu cofre da TV, já se conhece, né, o cofre da TV E tem o cofre da casa da Lola, já se conhece E também tem o cofre das moedas que vocês já conhecem, né, não tá pesado E também tem o outro cofre da moeda que é de R$1,50, beleza Aí me sobrou esse troco do supermercado das compras Pensa que eu gasto os trocos? Moedas, notas de R$2,00, moedas de R$1,50, né, não gasto não, gente De jeito nenhum eu sempre guardo nos meus cofres porque eu penso no dia da manhã Faça como eu, economize Eu quero cumprir com a minha meta, né, que eu fiz essa meta aqui da compra da TV E é da compra da casa da Lola, tá, gente? Então tá aqui, ó, R$5,00 R$5,00 Eu vou colocar na TV, tá, no cofre da TV, tá, gente? Vai lá, meu filho R$5,00 Isso é o troco de ontem, né, troco de hoje R$5,00, beleza E tem o cofre da casa da Lola Que eu vou colocar esse de R$2,00 Não vou conferir, não, porque eu não gosto de estar conferindo, tá, gente? Vou colocar um por um Porque, gente, se a gente não guardar dinheiro, né, a gente nunca consegue o que a gente quer, sabe? Por isso é bom você colocar na mente, né, e correr atrás e dar super certo, tá bom, meus amores? Então, guarde sempre o dinheiro, tá? Economize e pense no dia da manhã Porque se a gente não pensar no dia da manhã, minha irmã, a gente tá é... é rascado Pois é Então, os trocos, guarde tudo aqui, ó Guarde tudo aqui E tem as moedas Que eu vou colocar aqui, as moedinhas aqui, gente, ó As moedas, né? Que é o troco das passagens de ontem Ó, 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 ó Beleza Primeiro eu vou colocar a de R$1,00 Não, aqui é de R$5,00 R$5,00 Ah, tem de R$10,00 também E o troco das moedas de hoje foi pouquinho, né? Foi mais a de R$5,00 Quase o mais R$50,00 de troco de hoje Que é essa de moeda Fazer que nem o escritor meu falou, assim Engrão, engrão Enche o mer... Engrão, engrão Ah, esqueci Enche o papo, enche a barriga Sei lá, o papo enche a barriga Gente, eu não sei Aí tem as moedas de R$50,00, gente Tá aqui, ó R$50,00 Ah, não E a questão é a de R$25,00 também, gente Ó, perdão A de R$25,00, né? Não tem R$25,00 Gente, e essa... Gente, eu não posso usar uma moeda de R$4,00 Ah, gente, eu lembrei Ah, eu achei R$2,00 No estacionamento Tático Aqui no supermercado E já guardei, né? E já guardei aqui, tem Só que eu não gravei Que eu gravei com R$2,00, né, gente? Aí tem a de R$1,00, gente Ó R$1,00 Só foi uma de R$1,00 E as outras tudo de R$50,00, ó Ó Ó, ó, ó R$3,00 Com mais um R$4,00 Gente Gente, eu também sigo o... A ordem... Eu respeito a ordem da tabela Da R$52,00, sabe? Eu sempre guardo dinheiro também Porque, gente, é super importante Você guardar, tá no mundo E economizar Então tá aqui meus coprinhos Né? Eu não vejo... Eu quero juntar, gente Juntar, 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 juntar Juntar pra poder Comprar a... A casinha da minha Lola, né? E aqui da compra da minha TV Porque... Como ontem eu fui no centro Com a minha amiga Gente As TVs Tava caras demais Subiu um monte, sabe? E até celular também tá caro, gente O mais simplesinho mesmo Tava de R$1.000,00 Simplesinho, né? E as TVs, gente A de R$32,00 Tava R$1.400,00 Mas em conta Gente, tava caro demais Aí... Eu quero cumprir minha meta Eu quero colocar Bastar dinheiro Juntar dinheiro Até o final de ano Nesse cofre Pra poder Eu dar entrada Na minha TV, né? Claro que eu tenho uma Aqui na sala grande, né? Mas eu quero comprar uma Pro meu quarto Porque as vezes Eu não gosto Tá na sala Assim... Eu gosto de... Quando eu chego do trabalho Já janto Já dou uma limpadinha Na casa Aí eu vou me deitar E fico só no celular Assistindo Assistindo o canal Dos meus inscritos Assistindo os filmes Essas coisas Então A televisão Vai ser super importante Para mim Porque ela tá no quarto Por isso Que eu economizo muito Poco Muito E recomendo pra vocês Que eu economizo Tá? Meu amor Que tem isso No dia da manhã Não gaste dinheiro Com a toa Né? Para de chupar chiclete Para de chupar cerveja E vai guardar Seu dinheirinho Tá? Tá?